O BOSTA AQUI MANO! Falei mano, você que falou que era longe? Matei um! Matou, ae! Marca, marca ainda, marca ainda! Eu jogo por fogo, tá? Tem o molotov. É, isso ai. Mas é que eles vão tacar choke, claro né? Cadê? 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 Tô matando a gruente aqui embaixo. Onde ele tá? Marca ainda! Aqui! É, eles vão, eles querem tacar choke, né? Eu tô olhando a porta. Segura aí até o bicho vai apertar. Você tá por aí por trás, se fazer alguma coisa. Ah, eu posso. Achei que era o cara. Tô chegando por trás, só eu. É que eles, eles... Eles vão matar o bicho. É, vão, né? É, vão, né? Hit! Eu tô vendo a perninha, ó. Eu tô vendo. Você consegue acertar um ali? Errei. Errei. Errei, errei, errei. Errei, errei. Errei. O que vocês tão vendo? Eu não tô vendo nada. E é bom que eles tão tratando o cara aí enquanto isso, é bom. Nossa, eu tenho vontade de entrar lá, hein, mano O cara tá sem vida Ele nem deve ter dado rio, cara O cara queimou... Não, queimou de vez Só que se eles der a Banish Ah, é Então eles não morrer sustantes da Banish, ótimo Era ele? É, tem outro aparecendo aqui Aranha matou ele Tem dois mortos Hit Encerra a bomba Mas morreu Ah, que delícia Morro dares E aí